Hoje é o dia da Lilia Aguiar, então, como diz um outro amigo, sem maiores delongas, essa é antiga, hein? Vamos para a atração principal de hoje, Lilia Aguiar, bom dia! Como é que vai? Tá bem? Tá tudo bem? Ótimo, ó! A Lilia, como sempre, no quadro Faça e Venda, que é aquele quadro que ela ensina vocês a fazerem algo bem gostoso, bem saboroso, e aí ainda arrecadar um din-dinzinho, né? Um dinheirinho a mais não faz mal a ninguém. Vai que você está parado ou parada, quer reforçar seu caixa, ou apenas aprender, não importa, ou para aprender, ou para aprender e vender, ó a mulher aqui para dar a letra de hoje. O que você vai ensinar, Lilia? Trouxinhas com massa de pastel. Trouxinhas com massa de pastel. É uma... Eu, no meu linguajar, não vai me xingar, que dilingonça é essa aí que você vai fazer, pô? É uma alternativa para salgadinho para festa. Ótimo! É uma alternativa para salgadinho, super fácil de fazer. Ó, já está no detalhe da imagem. Eita, coisa gostosa, hein, Roberta? Super gostoso, super fácil de fazer e bem rentável. Barato, barato, barato. Barato, barato. Como sempre, ao final do quadro, ela fala, né, quanto você investiu, não é gastou, não gosto do termo gastou, não. Não, investiu. Quanto você investiu e quanto você vai arrecadar. Isso aí. Além da Lili, nós teremos a Ana Paula Sanches. A Ana Paula Sanches, ela é da Maria Flor Bolos Caseiros. Marmitinhos, eu não sei porquê, toda quarta-feira eu trago minha marmitinha de casa. É, sei lá. Marmitinha, é... É que já fica... Eu vou mostrar também. Não, marmitinha. Pega. Marmitinha, marmitinha. Olha lá. Hoje eu saio no lucro, porque eu vou levar salgados e acho que doces. Eu não estou pedindo, pelo amor de Deus, né? Não estou me oferecendo, porque eu sou muito envergonhado. Não. Seria cara de pau, mas, né? E olha, a Ana Paula vem hoje porque ela trabalhou durante 20, 26 anos. Então, no berçário, ela já cozinhava, pô. Ela trabalhou durante 26 anos como encarregada de recursos humanos de uma metalúrgica. Olha! Aí, com a crise, aproveitou que sempre gostou de cozinhar e fazer doces e começou a vender esses doces. Foi assim que abriu a loja de bolos caseiros Maria Flor, que esse mês está completando ainda, ainda, dois anos de delícias para o povo brasileiro. E ela vem contar essa experiência dela que deu certo, né? Muito bacana. Não é isso? Muito bacana. Daqui a pouquinho, tá, Ana Paula? Daqui a pouco você vem para bater um papo com a gente. É um exemplo de empreendedorismo, de vencer pela gastronomia, que tem tudo a ver com o quadro Faça e Venda. Vamos para os ingredientes? Ah! Ah, peraí. Daqui a pouquinho, a Lígia vai estar comigo. Ontem foi a Alessandra, anteontem também. Hoje a Lígia, que é uma colega, uma comunicadora, vai estar aqui para bater um papo... O quê? Falei o nome errado dela? Ah, que a Robertinha me falou errado. Lígia, desculpa. A Lívia... É, a Roberta fala errado, eu entro na dela, né? A Lívia, com V, né? Vai estar daqui a pouquinho para falar de Delineacorpus, que é uma alternativa bem bacana, principalmente as mulheres incomodadas com aquele pansômetro, não é? E a Lívia... Roberta, Lívia, presta atenção, por favor. Vai daqui a pouco bater um papo comigo. Assim como vamos falar de uma informação do Ministério da Saúde em relação à campanha de vacinação, também é uma outra informação. Assim como vamos falar de Forte Orgã, uma outra informação. Por isso que o nome do programa é Papo em Dia. E ainda hoje, no Vida e Estilo, com a Silvia Vinhas, ao vivo, essa semana, como sempre ao vivo, e com a Silvia até sexta-feira, a doutora Emília Serra, uma médica conceituadíssima, competentíssima, vem falar de ozonioterapia. A medicina é extremamente avançada, salvando vidas, curando pessoas. E a doutora Emília Serra é uma das convidadas do Vida e Estilo, com a Silvia Vinhas, daqui a pouquinho. Aliás, a doutora Emília já está na nossa retaguarda, daqui a pouco vem aqui bater um papinho, antecipar o que ela vai explicar daqui a pouco no programa Vida e Estilo. Vamos nos ingredientes? Vamos? Roberta, esquece de me avisar hoje. O que está acontecendo? Ela está demais, hein? Está num sono só, hein, Roberta? Meu Deus do céu! Ingredientes no ar, porque a Lilia Guiar vai falar para você anotar, depois degustar e se deliciar. Vai! Bora lá! Massa de pastel, um peito de frango grande, cozido e desfiado, meia cebola cortada, dois dentes de alho picados, meia cebola cortadas em cubinhos ou pode ser ralada, sal a gosto, cheiro verde a gosto, azeite a gosto, duas colheres de requeijão e uma caixa de creme de leite. O que mais? Só? Só isso. Olha, a receita é barata! Ah, daqui a pouco tem novidade da pan, hein? Estou vendo aqui os kits da pan, daqui a pouco, Roberta. Sossega aí, ó. Daqui a pouco tem kit de chocolate spam, tem novidade em relação ao pão de mel, tudo isso eu falo daqui a pouquinho, tá? Mas antes, deixa eu mostrar aqui na capa, mostrar a capa para o Marcelão, nas imagens, o Marcelão em nome do amor. Marcelão, olá! Cid Gomes, hein? Olha aí a manchete falando que ataque de Cid Gomes põe em xeque frente contra Bolsonaro. Claro, foi o que o... isso daqui é em relação ao que o irmão do Cid Gomes falou numa reunião de petistas? Quase deram na cara do Cid Gomes, né? Tem a... ah, é a capa com a foto do Miranda, Brasil, Argentina, 0, ganhando a Argentina, é sempre gostoso, né? Ver esses irmãos que são chatos, padedel, na minha opinião, a Argentina é bicho chato pra caramba. Ver os de carrancudos, tristes, é uma delícia. Toma-lhe, Argentina, 1 a 0, Brasil, mesmo amistoso, ganhar de vocês é uma delícia, gol do Miranda. E uma foto do Gil Gomes, ontem eu estive no velório, é do querido Gil Gomes, comunicador, o maior repórter policial do rádio em todos os tempos. Lá fui dar meu abraço, prestar minha homenagem, é no Obelisco do Ibirapuera, ali é uma capela, não é? E muita gente lá esteve e falei com a ex-mulher dele, Eliana, que mesmo sendo ex-mulher, cuidou dele até os últimos dias. Falei com os filhos, fiz lá minha... minha oração, enfim. Um abraço à família do Gil Gomes, que faleceu ontem, nesse momento tão difícil. Vamos começar? Vamos com a Lili? Vamos, daqui a pouco? Só, vamos lá, então, é que nem manchete, vai? Qual é o primeiro procedimento que você vai fazer na volta da Lívia, que eu vou ali conversar com ela? Primeiro nós vamos fazer o recheio, vamos refogar o recheio. Tá. E, ó, enquanto você vai lá na Lívia, eu vou refogar a cebola, pode ser? Pode, você que entende, aí, Lili. Eu vou colocar azeite, a cebola e o alho, aí você vai lá na Lívia. Tá bom, tá bom, pode ser. Então, eu ia te falar o seguinte, para refogar a cebola agora, o alho, vai melhor? Isso, melhor. Enquanto eu vou na Lívia? Isso aí, fechado. Voltou lá, né, Robertinha Tuma? Só a capara... Ah, já falei a caparafolha, esquece. Refogou a cebola, o alho e o que mais tem aí, não? Cebola e alho. Tá. Agora eu vou colocar o frango. Vai fazendo aí. Vou dar uma olhada no jornal ali, Lili? Tá. Eu sei que você tem dificuldade de falar, mas se vira, tô brincando, pô. Não, eu queria mandar um abraço. Por quê? Não quer mais? Não, eu quero. Quem queria, não quer mais. Então, você quer. Lá para o Centro Cultural da Coreia, o senhor Yang, e para parabenizar, porque teve o Festival da Coreia... Segunda-feira agora? Você não foi, ele me cobrou que você não tava no Hotel Hilton. Eu ia, desculpa, eu ia, mas tive um compromisso da Rádio Capital. Nossa, tava fantástico. Muito bom. Foi bom? Foi legal? Foi. O que que teve lá? Ah, teve a apresentação de comida, né, coreana? Tá, tá, tá. Danças, parte da cultura deles lá, muito bom. Olha o centro aí, eu nem sei o cultural coreano. Fica na Liberdade, tá? É bem ali no Centrão, mas a festa foi no Hotel Hilton, ali perto... Ah, o ô de bateria, né? É, no Morumbi, ali. Ótimo. Nas Nações Unidas. Ele só pra Robertinha, só fala um pouco mais baixo, Roberto, obrigado. É, tá atrapalhando a gente. É. Manda pro ar, Lilia Guiara. Então, a gente vai estar refogando agora o frango. Ele já fritou e vou colocar o tempero. Eu coloquei um temperinho de frango, aquele que já vem pronto. Na verdade, ele é um tempero de frango com um pouco de cúrcuma, pra ele dar um pouco de cor. Um pouco de quê? Cúrcuma. O que que é isso? É um corante. Ah, tá. Daqui a pouco, o Ana Paula Sanches, que tá ali, olhos abertos, atentos, apreensiva, suando nas mãos, tremendo na pálpebra, pra falar de bolos caseiros, de uma história vitoriosa. Ela que trabalhava numa metalúrgica, não é? Aí falou, quer saber uma coisa? Quero que a metalúrgica, o meu dono, o meu presidente, vão andar que o mundo é grande, que eu vou é ganhar dinheiro pro meu bolso mesmo. Isso aí. E aí, faz coisas deliciosas e é um sucesso absoluto. E o nome Maria Flor é muito bacana. Maria Flor Bolos, hein? Será que hoje eu vou levar um bolinho pra casa? Não sei. Não quero pressionar... Desculpa. Não quero pressionar ninguém, pelo amor de Deus. Sou muito envergonhado. Eu vou colocar cenoura. Em qual das duas eu vou, Robertinha? Milho. Tá. Tá. Tá bem? Creme de leopajé, tá? É o pajé? O pajé tá bem. A filha? Ah, essa aí tá. Beleza. Marido... Ah, não. Marido já deu um jeito. Não, marido já... Resolveu o problema, né? Tá certo. Ó, enquanto você vai fazendo, tem uma outra informação. Pode ser? Vai lá, vai lá. Informação, como a gente fala, né, gente? Papo em dia. Voltar pra cozinha. A Lili, a Guiara. Olha lá. Sua filha tem quantos anos? Ela tem 13. Tá em idade de alguma vacina? Não, já vacinou todas. Todas? Já foi? Todas. Não vai precisar ir? A última, a que tinha agora era de 15, que era a febre amarela. Sim. Mas ela já adiantou por causa daquela... Ótimo. Aí uma mamãe responsável. Mamãe responsável. Eu sou. Chefe de cozinha exemplar. Né? Dizem. Carinhosa e linda mulher. Pois é. Não sei o que os homens estão esperando, mas não vamos desviar o foco fazendo a receita. Não, não. A cozinha. Vai. Por último. Por último, a salsinha. Ela me pede pra falar isso todo o programa, né? Pois é. Estamos lá. Olha a Ana Paula lá. Alô, Ana Paula. A tua hora tá chegando, hein? Ela senta, ela levanta. Ela senta, ela levanta. Ela senta, ela levanta. Ela senta, ela levanta. A Ana Paula tem traços de apresentadora de telejornal. Ela é uma mistura, é? De Juliana Moroni, aquela colega da Globo. Com a Ana Paula. Qual o sobrenome da Ana Paula? Que também faz de vez em quando. Faz o Bom Dia com o Chico. Me fugiu o nome. Ela mistura, daqui a pouco vocês vão ver. Tem perfil de apresentadora de telejornal. Mas fica na tua fazendo bolos que tá ganhando mais dinheiro, viu? Não muda de ideia. Vamos lá, Lili. Recheio pronto. Agora a gente vai fazer as... Um abraço, viu? Agora a gente vai fazer as tronchinhas. Vamos lá. Massa de pastel. Compra pronta? Compra pronta. É que nem de... Ah, tá. É, é que nem de pastel. É, massa de pastel é de pastel? É. Eu compro na feira, às vezes. Isso. Da Dona Maria, que foi eleito o melhor pastel de São Paulo. É, eu tenho um cortador. Quem não tiver o cortador... Mostra aí pro Marcelão, ó. Quem não tiver o cortador, pode usar copo, pode usar uma tigela, ou pode fazer... É... Cortar com a faca, em quadradinhos. Pera aí que eu vou te arrumar um copo agora. Não? Ah, às vezes fica na geladeira. É. Aqui? Na primeira? Nessa aqui? Ah, onde tem? Não tem? Ah, tem. Ó, vamos cortar com um copo, o pessoal saber também como é que é. Corta um com esse birinite, qual é o nome disso? Birinite, isso é cortador. Cortador. E corta com o copo pra mostrar na prática, como a Lili Aguiar ensinou no quadro Faça e Venda, tá? Ó lá, ó lá. Segura, pera, pera, pera. Calma, você tá muito brusca hoje. Você tá com... Paciente, né? Você tem que ter movimentos mais lentes, carinhosos e que consumam mais você. É verdade. Isso, vai. Tá. Fala alguma coisa também, viu? Ela não consegue falar e cortar ao mesmo tempo. Lívia, daqui a pouco você volta, hein? Delínea Corpus daqui a pouquinho, ao vivo no Papo em Dia. Olha a hora, 11h27, horário de Brasília. Aí, eu vou tá usando... Essa aqui é uma forma de cupcake. Ou pode ser uma forma de empadinha. E eu vou colocar só aqui em cima, ó. Não vou... Só pra poder modelar e fazer o... A trouxinha. Forte organ? Posso chamar o Lili? Vai lá. Você acha que ele fica ali paradinho como tá agora? Olha lá. Ele ficou... Olha lá como ele fica com o olhar dele. É bom menino. Vou te falar. Se você não falar direitinho, aqui não vai comer, não. Olha lá, ele não fala nada. É, ele se acha bom menino. Não quer falar, vou respeitar, então. Ah, quer falar de forte organ? Então, manda pro ar. Vem, Eli. Olha, Marcelão. Não, Cauê Fatiolinho. Essa imagem tem que ser registrada, por favor. Olha só que exemplo o nosso Marcelão, de joelhos, pedindo pelo amor de Deus pra Lili Aguiar, que quer provar a trouxinha ao final do programa. Ô, Marcelão, pera aí, dá licença. Levanta, pô. Não fica aí. Pelo amor de Deus, eu te dou um pedaço, vai. Levanta. Olha só que exemplo, que momento bonito da TV brasileira. Lili, aproveitando que ele está ajoelhado aos seus pés, câmeras e microfones, Marcelão, por favor, em Lili Aguiar, pra chamar o intervalo do Papo em Dia. Vou fazer o quê? Olha que cena linda, emocionante até, né? Intervalo, voltamos já, já. Levanta. E aí, você aí, me dá a sua audiência aí, muito obrigado, hein? 11h36, olha a hora, olha a hora, olha a hora, né? Pancinha, hoje tá roncando. Tá, 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 tá. Eita, coisa boa. Eu vejo você me dar fome. Ai, que bom. Você é a culpada nessa situação. É, pelo menos alguma coisa nessa vida de Deus. A dona das quartaceiras, no quadro Fáce Venda, daqui a pouco a Lili vai explicar, é qual o custo das trouxinhas com massa de pastel. Isso aí. Não é quanto se gasta, não, gastar é, parece que jogou dinheiro fora. Quanto você investe, quanto você pode revender e, óbvio, quanto você pode ganhar, além de aprender, como estão aprendendo todos e todas, uma receita com o jeito Lili Aguiar de ser, que é simplesmente uma delícia. Mas a Lili, eu quero que você apresente a moça, vai, por favor, é a sua convidada, por favor. Vamos lá, a Ana Paula. O que faz a Ana Paula Sanches? A Ana Paula tem uma loja, Maria Flor, de bolos caseiros. Sabe que bolos caseiros são os melhores bolos, né? É mesmo? São? Ana Paula, vem a pão. Maria Flor. Ana Paula, mulher sabor. Foi boa essa, não? Foi. Como vai você? Mulher sabor. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda, viu? Lili Aguiar, Ana Paula. Aquele cumprimento de TV, se cumprimenta 20 vezes, mas no ar faz um tipo, né? Tudo bem? Tudo bem. Ó, eu trouxe um bolo pra você. Aí você não vai precisar levar sua marmitinha pra casa. Eu fico em vergonha. Ana Paula, ela não precisa. É mesmo? É. Por favor, em qual câmera eu posso? Marcelão, pode ser com você? Pera aí, Ana Paula, que agora você me desconcertou. Gordo vê comida, fica louco, ó. Atenção, Brasil. Rufem os tambores. Ai, minha nossa senhora. Do que é, Ana Paula? É um bolo fit. Muito gentil. Do que que é? É um bolo fit. Bolo fit, tá? Do que sabor? Ah, ele é com aveia, nozes, uva passa e maçã. Ótimo, muito obrigado. Ah, muito obrigado, viu? Não vem que não tem. Poxa, parceria tudo nessa vida. Não, não vem que não tem. Muito obrigado. Pô, muito gentil da sua parte, viu? Imagina. Ô, Ana Paula, como é que é essa história? Você era de uma metalúrgica. Isso, eu trabalhei. O que que você fazia lá? Eu trabalhava no Recursos Humanos, de uma metalúrgia, durante 26 anos. Você é aquela mulher que não tinha remorso, tinha que mandar embora, mandava? Não, eu tinha remorso, sim. Tinha mesmo? Tinha, tinha sim. Quantos anos? 26 anos. E aí, por que que você saiu? Ou saíram com você, que é normal, de uma crise? Então, a empresa estava em crise, ela foi demitindo bastante funcionário, e daí eu já fiquei, mais ou menos, esperando que eu já poderia ser uma das próximas, né? E foi uma das próximas? Foi. Eu me desliguei em março. E aí, você falou, bom, pegou seu dinheirinho, sua rescisão, tal, vou fazer o que da vida? Foi assim, mais ou menos? Foi, foi. Por que você, ah, bom, expliquei, você já gostava de fazer comida em casa, fazer bolos e tal? Já, eu sempre gostava de cozinhar, eu gosto de cozinhar, mas especial doce, né? Tá, tá. E daí eu fazia as receitas de casa, receitas caseiras, a família, os bolinhos, né? Tá. E aí, eu dei uma ideia, e comecei a fazer os bolos e montei a loja, deu certo, graças a Deus, está dando certo. Pô, que legal, que legal, quero saber mais uma dúvida antes de você bater um papo com a gente, falar mais do teu exemplo, né? Qual é o bolo que, aliás, esses dois aqui, Marcelão, vem cá, vem, 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 vem no nome do amor? A esposa dele ainda não ligou hoje, tá em crise no relacionamento, ela não te ligou ainda hoje, hein? Marcelão deve ficar louco comigo, ó, vai nesse, Marcelão, por favor. Esse qual é, Ana Paula Sanches? É um bolo de banana. Bolo de banana, hein? Isso. Ah, a gente olha, tem vontade de comer, não tem? Lógico que tem, né? E aqui, do que que é? É um bolo de milho cremoso. Esse é um dos bolos que mais sai lá na loja, isso. Quanto mais ou menos o valor de um bolo desse ou desses? Aquele de banana eu vendo por R$14,00, e esse de milho é R$20,00. Caramba, só? Só. Ah, olha, caramba. É, eu acho que é um lucro que você tem mais ou menos em cada bolo, tá? Acho que uns 100%, mais ou menos, né? Tá, muito bom, hein? Só um detalhe que eu tô hoje meio esquecidão. Ó, a Ana Paula, que há dois anos tem a sua loja, Maria Flor, ela se especializou bolos diversos. Bolos caseiros, né? Bolos caseiros. Bolos caseiros. Aqueles com muito rococó, canta, dança, planta bananeira e tal. Não, não confeitar, bolos de aniversário, não. São bolos caseiros, isso. E é verdade, vou até te perguntar, que eu tenho um amigo que é colega teu de segmento, de uma franquia até, o Leandro, que me falou quanto mais simples, e dependendo do bairro que você abra a sua loja, se é um bairro que tem uma população de idosos, uma participação bem legal, você vende pra caramba, é verdade? É verdade, é verdade. Tá, tá. E tem o bolo da vovó, que é aquele bolinho tradicional de massinha branca, esse é o bolo que a gente mais vende lá. Olha só, né? Esse daí a gente vende a 12 reais. Quais são os endereços que você tem hoje, ou o endereço, como que as pessoas podem saborear o que a Ana Paula faz e equipe, né? É na Avenida José Ribeiro Junqueira, número 670, no Jardim Colonial. É próximo ao Sesc Interlagos. Ah, tá, eu ia te perguntar, onde fica? Isso, é próximo ao Sesc Interlagos. O Sesc já foi apresentado no show lá de Demônios da Garoa, é o maior Sesc de São Paulo, sabia? É, é. Conhece? O cara foi me esperar de motinho na porta, porque lá dentro é grande pra caramba pra me levar pro local do show, é? É, é. Não, eu não fui na moto, eu tava com o meu... Eu tava imaginando a cena. Por quê? Não, eu tava com o meu carro, daí eu fui atrás dele e locou o Sesc é gigante. É ali perto, então? É ali perto do Sesc. Repito o endereço. Avenida José Ribeiro Junqueira, número 670. Tá, tem essa loja ou tem mais alguma por enquanto? Não, só essa loja. Por enquanto, né? Pensa em abrir uma segunda? Penso, penso sim. Pra esse ano ou ainda não? Não, acho que esse ano não. Tá, pro final de ano as pessoas, lógico, vão fazer encomendas, com certeza. É, a gente tem. Ou pro dia a dia também, isso daí você não é. Já percebi, não sei se falo besteira, vocês que são profissionais da área, mas o teu segmento não tem a necessidade de depender de datas específicas, não? Vende o ano todo, né? Não, vende o ano todo, principalmente no frio, no frio vende um pouquinho mais. E aí eu tenho uma pergunta pra você. Se por acaso as mulheres, principalmente que estão nos vendo, comerem um bolo inteirinho desses, lógico, vai comer um bolo sozinha, vai ficar, né? Vai ficar um pouquinho mais gordinha, tal, mas também nada que vai arrebentar a mulher, né? É, é verdade. Não, não. O gordinha que eu digo, vai, lógico, não há milagre, né? É, não há... Não, não tô olhando pra ti, não vê que não tem. Mas por que que eu perguntei isso? Por um motivo justo, estava no roteiro a pergunta. Vamos fazer o seguinte, fica aqui ao lado de Lili. Mais uma vez, Lili, Ana Paula, Ana Paula, Lili. Que bonito, momento espontâneo, né? São 11h47, olha a hora, olha a hora. Fala, Lili. O que que você tá... Lígia, olha. O que que é essa alegria toda? É, estar com vocês, pô. Estar com vocês. Estar em meio de, ou no meio de mulheres bonitas, dá sorte, oxigena o sangue, renova a alma e o coração. Marcela, prepara o celular que eu vou dar um alô pra você do teu aniversário, hein? Vamos lá. Lá, pra você gravar, por favor. Trouxinhas prontas, agora é só recheá-las. Ana Paula, por que que você não partiu pra salgado e abraçou a questão de doces? Ah, eu sempre gostei de fazer mais doce. Tá. E, acho que essa onda de bolo caseiro também, que agora tem muita lojinha de bolo, né? Tá, sim. Então eu parti mais pra essa parte. Ótimo, ótimo. Legal, legal. Ó, a Ana Paula Sanches da Maria Flor, que nos visita. Onde é mesmo a Maria Flor? Fala o endereço. É Avenida José Ribeiro Junqueira, número 670. Perto do Sesc Interlagos. Sesc Interlagos. Qual é o site ou rede social, se o pessoal é conhecer mais do seu trabalho? Pra quem ainda não conhece, né? É Maria Flor Bolos Caseiros. Maria Flor Bolos Caseiros, tá. Ó, o Igor Duarte tá ali, meu amigo. Dá um microfone pra ele, que o Igor trouxe uma médica muito importante, que já já vai falar no programa. O Igor vem, daqui a pouco ela vai falar no programa da Silvia Vinhas. E o Igor vem aqui dar a manchete, né? Como colega de profissão. E aí, tá recheando? E aí, estamos recheando. É fácil de fazer, né? É facinho. É facinho. Você vai ver que dá um lucro bem bacana. É diferente. E ele é bem fácil de fazer. Tá. Só ver... Ah, peraí que me chamou a atenção uma notícia no jornal. Dá licença. Fui muito pertinho da câmera, né? Peraí, peraí que eu já saio. Ah, tá aqui. Ó. Estado de São Paulo. Vai em quem? Vai no... Vai no Cauê? Cauê? Ó, peraí. Deixa eu abrir aqui inteiro. Ó. Capa da... Do quê? Do Estadão. Capa do Estadão. Ah, nem fecha que eu já vou virar. Peraí. Peraí, ó. Bolsonaro quer setor privado em projetos de infraestrutura. Ideia é expandir ferrovias, rodovias e aeroportos. Olha, eu no berçário... Isso, eu tenho 52 de idade. No berçário eu já ouvia isso dos candidatos da época. Tomara que, se é Bolsonaro ou Haddad, que façam. Parem de falar. Parece o João Plenário da Praça Nossa. Falam pra Dedéu e não fazem porcaria nenhuma. Pô, bando de... Faladores. Deus me livre, viu? Igor, vem cá. Igor Duarte, vem cá. Bom dia. Bom dia. Como é que vai? Tá bem? Tá tudo bem? Fala o microfone. Tudo jóia. Bom dia. Escuta rapidamente. O que que a doutora... Vem pra cá pra gente sair da sombra aqui das panelas, ó. Com licença. O que que a doutora Emília Serra vai fazer daqui a pouco no programa Vida e Estilo com a Silvia Vinhas? Vai falar sobre ozonioterapia. O que é isso? Que é uma mistura de gases de ozônio e oxigênio que ajuda a tratar várias doenças, por exemplo, a diabetes, que já é um tratamento liberado em vários países e no Brasil. Já tá disponível no SUS também. É muito importante a gente falar sobre esse tratamento. Você me dizia, o Igor, gente, é um colega da Rede TV, profissional da informação, repórter, apresentador e também tem a sua empresa de assessoria de imprensa e assessora doutora. Eu sempre ouvi muito falar na doutora Emília, mas não a conhecia pessoalmente. Tive o prazer de ir nos bastidores conversar com ela. Vale a pena uma consulta pra pessoa que tenha dúvidas saber como efetivamente funciona e atua no organismo, né? Vale com certeza porque a primeira etapa é fazer um exame geral da pessoa, entender qual é o problema da pessoa, fazendo vários exames, exames de sangue, enfim, aquilo que já é de rotina de toda clínica médica. E aí a partir disso é feito dentro de um diagnóstico desse tratamento, seja pra diabetes, seja pra qualquer outro tipo de doença. Até mesmo pra pessoas que estão se tratando de câncer, ela não garante a cura do câncer, mas ajuda na recuperação, até benefícios pra quimioterapia, enfim. Daqui a pouquinho no Vida e Estilo com a Silvia Vinhas, a doutora Emília Serra é a nossa convidada. Obrigado, tá? Amigo, obrigado. Com o cabelo de João Kleber, viu? Pode ir. Vem por aqui, não, vai por aqui. Fica ali, obrigado, viu? Obrigado. Ah, por ali, por ali, por ali. O que é que é pra fazer agora? Arte dos investimentos. Coloca no ar, arte dos investimentos. Roda, roda, roda a tela aí, por favor, vai. O custo da receita, R$ 14,00, rendimento das 100 unidades, a sugestão de venda, R$ 75,00, 100 unidades, né? O cento, o cruz R$ 61,00. E isso com a quantidade de ingredientes que a Lili falou no começo do programa, tá? Exatamente. Pra vocês saberem, né? Não é isso? Isso aí. Ótimo. Deixa eu já entregar pra você, Lili, o kit da Pan. Ai, que kit mais lindo. Ana Paula Sanches, olha só, você que é a rainha das doçuras, também leva o kit Pan. Aliás, Chocolate Span, uma empresa 100% brasileira, tá? Que há mais de 80 anos oferece produtos com qualidade e tradição, que marcaram a infância de tanta gente. A minha, a sua, né? Sei que você já conhece muitos produtos da Pan, não conhece? As moedinhas, as moedinhas de chocolate, sim. O granulado, tá? A Pop Pan também. E o pão de mel, tá até aqui. Olha só, ó, assim. Pão de mel, que tem aquele sabor original. Agora tem essa nova embalagem, mais prática, mais bonita, mais com a tradição, com a qualidade e o sabor, né? O gostinho da infância de sempre. Ideal pra comer a qualquer hora. Eu acordo de madrugada pra comer. É de hora em hora, pelo menos eu não durmo com fome, né? Pão de mel original é da Pan. O doce sabor da infância. Obrigada. Ah, não, esse é seu, desculpa. E pra vocês o presente nosso, né? Ana Paula, mais uma vez assinando os contatos de Maria Flor, não é? Você que é uma professora de bolos caseiros, tem bolo menor ou esse tamanho é o padrão? Não, é o tamanho padrão. Perfeito. Olha como ela falou, em média de 12 a 16 reais. A partir de 12 reais, mas cara, é 20 reais. Que horas você abre a loja? Das 9 às 19, de segunda a sábado. De segunda a sábado, tá. Tem algum horário que você fala, ei, você quer comprar, acabou de sair uma fornalha ou fornada, tem algum horário ou é toda hora, assim? A gente faz de manhã e à tarde, sempre que o pessoal vai lá tem bolo fresquinho, quentinho. 9 da manhã já tem? Tem, 9 da manhã é a hora que tá caindo todos os bolos do forno, tá tudo quentinho lá. Pô, legal. A vitrine fica toda suadinha lá. Ó, já te falaram isso? Você tem rosto de apresentadora em telejornal, não? Não, não falaram. Fala aqui, ó. Vai, vai, imagina que é um telejornal. Fale. Maria Flor. Maria Flor Bolos Caseiros. Oh, manda outra vez. Vai, olhando ali, fecha nela, Marcelão. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Fechou, fechou, fechou. 1, 2, 3, pode falar. Maria Flor Bolos Caseiros. Meu Deus, que sucesso. Ó, deixou, Marcela, deixou. Mandar um beijo pra Marcela Lazari. A Marcela é uma de nossas produtoras da Rede Brasil. Vem cá, Marcela, vem cá, vem cá, vem cá, vem. Marcela hoje tá fazendo aniversário, tá fazendo 23... 23. 23 anos, essa linda mulher que tá aqui ao meu lado. Produtora Marcela Lazari, que hoje faz aniversário. Já avisou a gente? Hoje a festa tem hora pra começar. Que horas que vai ser mesmo? Hoje às 8. E depois, se bobear, a gente vem direto pra TV amanhã. Todo mundo vai direto. Eu tenho que chegar aqui até às 11 da manhã de amanhã, tudo bem? Dá tempo, dá tempo. Tá bom. O que você considera mais importante que tem de comemorar nesse teu aniversário? O amor. Uau. Ah, é? Uau. Uau. Olha, viu os olhos... Olha, vem cá, né? Vem cá. Ah, João, João me xinga. Mamãe, eu quero? Faz os olhos dela ou é o Cauê? Olha só, vai, vai, fica olhando ali. Não se mexe. Estátua. Ai, 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 hein? Olha, vou te falar uma coisa, Marcela, com todo respeito, mas é que eu sou muito prático. Quem tá pegando, tá pegando bem. Ai, 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 tá louco, o bicho tá louco. Vamos embora? Lilia Guiar, seus contatos quais são? Chefe Lilia Guiar. Todas as redes sociais. Eu vou te falar, se o carro do hospital de louco passa aqui na UAPES, me leva na hora, viu? Gente, amanhã voltaremos 11h, 11h3, 11h4, ao vivo, com o Papendia. Vem aí, desce o Pitinini. E na sequência, a querida e lindíssima Silvia Vinhas, e competente, óbvio, com vida e estilo, tá bom? Amanhã voltamos, Ana Paula, obrigado. Lili, obrigado. Ó, não lembra o trio Los Angeles? Pô, faz tempo, hein? Eita, coisa antiga. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.